Quais são os tratamentos para TDAH? Hoje a gente tem como padrão ouro de tratamento a medicação associada da psicoterapia. Então, o que acontece no cérebro do TDAH? Ele tem uma dopamina faltante. Então, dentro do sistema dopaminérgico, a gente tem dois tipos de dopamina. Uma dopamina fásica e uma dopamina tônica. A nossa dopamina tônica é uma dopamina que ela é natural. Então, naturalmente, o nosso cérebro vai jorrar dopamina para que a gente tenha motivação para fazer as nossas atividades do dia a dia. Levantar, tomar banho, ir trabalhar, não é nada de motivação de coaching, tá? De, ai, estou muito motivado. Não, é motivação diária para atividades básicas, assim, mesmo, tá? Tanto que quando a gente fala de um paciente com depressão, ele não tem essa dopamina, às vezes ele fica até sem tomar água. Se alguém não for lá e der água para o paciente, ele não tem motivação suficiente para levantar e pegar um copo d'água. Então, a gente precisa de dopamina para fazer o básico, o básico do nosso dia a dia. E essa dopamina, ela vem naturalmente. A gente tem isso naturalmente. O paciente com TDAH, ele tem menos dopamina tônica. E a gente tem uma dopamina que é a fásica, que ela adivinha através dos comportamentos que a gente tem. Então, comida hiperpalatável, jogo de videogame, uma conversa com alguém que a gente gosta muito, fazer alguma coisa que a gente adora. Então, tudo isso também gera dopamina. Então, o que vai acontecer com esse paciente com TDAH? Ele vai acabar buscando uma dopamina fásica, porque falta uma dopamina tônica. Por isso, ele procrastina. Porque ele começa a sentar ali para fazer o trabalho, aí ele não tem motivação suficiente. Ele fala, ah, vou só assistir um vidinho. Só para dar um gás. Aí começa a assistir um vídeo, assiste outro, começa a dar aquela dopamina, não sei o que. Ah, agora eu vou fazer um pouquinho. Começa a baixar a dopamina de novo, vou lá e faço outra coisa. Dá 5 horas da tarde, o cara começou 11 horas e não fez nada. Porque ele ficou buscando. Então, a medicação, ela vai regularizar essa dopamina faltante. Vai trazer essa dopamina que o paciente não tem. Associado com psicoterapia, por quê? Porque se a gente trata sintoma e não trata causa de sintoma, né? A gente vai ficar refém de remédio para o resto da vida. Cara, não vai sair muito disso, assim. Porque é a mesma coisa, sei lá, todo dia você tem dor de estômago. Aí todo dia você toma um protetor estomacal. Se você não entender que é a coxinha e a Coca-Cola que está te gerando dor de estômago, você nunca vai conseguir encerrar isso. Você não vai mudar. Então, a parte comportamental, ela precisa ser trabalhada com psicoterapia. Isso é essencial. E a psicoterapia vai ajudar o paciente na organização, vai ajudar o paciente na socialização, que é uma questão muitas vezes para o TDAH. Então, vai ajudar o paciente em toda a parte comportamental. Então, é o que a gente tem de padrão ouro. Eu, especificamente, quando faço psicoterapia com paciente de TDAH, eu faço treinamento cognitivo, que já é uma área que a gente chama de reabilitação neuropsicológica, que é uma área do neuropsicólogo. Então, o neuropsicólogo, o tratamento que ele faz com o paciente, a gente chama de reabilitação neuropsicológica, que nada mais é do que trazer de volta uma função cerebral que está deficiente ou que está inexistente. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o paciente teve uma lesão cerebral. Ele perdeu a capacidade dele de memória de curto prazo. A gente sabe hoje que o cérebro é plástico, ele tem neuroplasticidade. Então, o que você consegue fazer? Você consegue fazer com que o cérebro gere novas conexões neurais, reestabeleça algumas circuitarias para que ele consiga reativar algo que foi perdido, através de exercício, né? Então, você vai estimular aquele paciente, estimular, 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 para que ele reabilite. Isso teve muito na época do Covid, um monte de gente que acabou sendo entubada, que teve AVC por conta do Covid, que perdeu alguma capacidade cognitiva e que por meio de reabilitação neuropsicológica consegue desenvolver aquilo de novo. Nem sempre, dependendo da gravidade do caso, né? Se a gente fala, por exemplo, de um atropelamento, de uma perda de massa encefálica, enfim, às vezes não volta a ser 100%, mas ele consegue recuperar. Então, como se fosse uma fisioterapia, tá bom? E aí, a gente tem, então, para o TDAH, uma coisa que a gente chama de treinamento cognitivo. Ou seja, exercícios específicos para trabalhar atenção, foco, concentração, desenvolver essas funções executivas por meio da neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, ela vai funcionar um pouco por exaustão, assim, sabe? Quando a gente vai fazendo muito uma coisa, o cérebro fica muito bom em fazer aquilo que ele faz muito. Tipo um músculo. Isso, igualzinho uma musculatura. Então, assim, você vai treinar bíceps, você vai treinar bíceps, você vai treinar... Logo, seu bíceps vai estar cada vez mais enrijecido, cada vez com mais forma, cada vez melhor. Você vai ter um bíceps cada vez mais forte. Vai acontecer, só que não é no primeiro dia. Né? Tipo assim, ah, você não vai para a academia, volta e, ah, meu braço cresceu seis centímetros. Ele demora para fazer isso. Então, é a mesma coisa, assim, para o paciente aquilo é meio exaustivo, sabe? Assim, é chato fazer os exercícios, principalmente porque no começo você erra muito. Como é que são esses exercícios? É, por exemplo, você lembra de onde está o óleo? Lembra desse livrinho? Aquilo é exercício atencional. Por quê? Porque você tem uma série de estímulos e você precisa se concentrar num só. Então, você tem o que a gente chama de atenção seletiva. Você precisa selecionar um único estímulo. Então, você precisa ignorar os demais. Só que para ignorar os demais, você precisa prestar atenção neles e selecionar aquele. Então, você lembra como era cansativo fazer aquilo? Ninguém fazia dez páginas, né? A não ser, sei lá, pessoas fora do... Geralmente, quando a gente era criança, a gente fazia uma, duas e deu, né? Porque cansa. É cansativo, assim, mesmo. Exige de você montar a quebra-cabeça. Então, as atividades, elas são mais ou menos voltadas para essas coisas. Então, assim, são desafios que você precisa vencer. Tem um jogo que eu não vou lembrar o nome agora, que é aquele de luz. Lembra? Que acendi uma luz, aí acendi a outra. E aí, você tinha que... De memória, assim. Informação e memória operacional. Nada mais é do que aquilo. Então, sei lá, você tem uma sequência numérica, eu te falo uma sequência numérica. Aí, você precisa memorizar os números e falar para mim de trás para frente. Você está usando memória operacional, funções executivas. Chato. Para caramba. Tá, e daí a pessoa tem que fazer, tipo, todo dia, como se fosse uma academia. É, uma academia do cerebral. Exatamente isso. Quanto tempo, mais ou menos? Geralmente, o resultado começa... A pessoa começa a notar bastante diferença depois de três meses, tá? Nossa. Nossa senhora, coitada. Mas é igual a academia. Pô, mas a academia dá um... Umas duas semanas já dá um pumpzinho, assim. Então, mas eu acho que também, assim, a pessoa... Mas, assim, o resultado maior, que ela vai falar assim, meu Deus, eu estou performando muito melhor, vem nesses três meses, assim. Fazendo quanto tempo por dia? Então, aí, geralmente, três vezes por semana e no mínimo, tá? E aí, o paciente, um pouco que escolhe como que ele quer fazer. A gente tem três, quatro e cinco vezes na semana. E aí, por cinquenta minutos, trinta e cinco minutos ou vinte e cinco minutos. Aí, o que vai mudar? Se o paciente optar em fazer três vezes na semana, vinte e cinco minutos, que é o mínimo, ele vai demorar mais tempo até que ele conclua o treinamento dele. Quando comparado com pacientes que fazem cinquenta minutos cinco vezes por semana. Mas aí, esses pacientes, eles fazem esse treinamento sozinho ou sempre tem que ter uma pessoa presente? Então, tem duas formas de tratamento, tá? Então, hoje a gente tem treinamentos online, tá? A gente consegue colocar, cadastrar um paciente numa plataforma online que foi desenvolvida pra isso, que ele vai ter o código de acesso, login e senha dele, ele consegue ir lá pra academia cerebral dele e treinar sozinho. E junto com a terapia também. Eu faço fazer na terapia porque eu quero ver, eu quero ver o desenvolvimento, eu quero olhar ele fazendo, assim. Então, ele faria um pouquinho comigo em sessão, assim, uns vinte minutos de sessão e faria os outros dias da semana sozinho que ele optou ali. Quando a gente faz no papel, aí ele leva de lição de casa. Então, ele sai do consultório com aqueles papéis que antigamente era tudo assim, né? Era tudo no papel. Então, ainda existe essa linha de trabalho de você ter ali as atividades e aí ele vai se comprometer a fazer uma por dia ou a fazer, sei lá, três a cada três vezes na semana, enfim. Mas aí, esse paciente, então, tá, ele tem TDAH, ele começa o tratamento contigo, foi diagnosticado, etc e tal. Tu, ele vai começar a tomar a medicação. Se ele quiser, né? Se ele quiser. E ele vai começar a fazer esses tratamentos também de reabilitação cognitiva. É, pra mim sim. Pra mim é uma coisa que, assim, comigo eu exijo, tá? Tipo, reabilitação neuropsicológica faz parte do meu tratamento de TDAH. Junto com a parte da psicologia. Então, assim, eu trato o emocional e trato a cognição. Mas a medicação, de certa forma, não mascara o resultado? Mascara, mas você trabalha a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade tá ali. Você consegue ficar cada vez melhor em manobra se você passar o dia inteiro manobrando. Tá. E você vai conseguir manobrar cada vez melhor. A medicação, ela vai te ajudar no foco. Então, assim, aquela coisa que você... É, aquela coisa que você... Ai, meu Deus, passou a mosca e não sei o que, te distraía muito, ela vai te ajudar a se manter ali. Mas você vai tá aprendendo. O cérebro tá aprendendo. Conforme ele tá fazendo. Ele tá desenvolvendo. Porque o que vai acontecendo? Por exemplo, eu vou te falar um número, uma sequência numérica. E depois você vai repetir os números pra mim de trás pra frente. Eu fiz muito treinamento cognitivo comigo, assim. Você começa a desenvolver estratégia. Então, assim, chegou uma hora que eu conseguia lembrar de seis dígitos de trás pra frente. Mas porque eu pensava como se fosse dinheiro. Então, na hora que ele começava a falar uma quantidade, enquanto eu pensava assim, tipo... Três, oito, dois, quatro. Tá? Três, oito, dois, quatro. Eu pensava isoladamente. Quando eu comecei a pensar assim, três, oito, dois, quatro. Trinta e oito e vinte e quatro. Ah, não tinha erro. Tu desenvolveu um mecanismo. Porque era grana. E aí eu sabia de trás pra frente. É quatro, dois... Oito, três. Porque é só eu pensar como dinheiro, entendeu? E você vai longe, você consegue muito mais dígito. Só que demorou pra eu começar a fazer isso. No começo eu penava. Aí na hora que, sei lá, me bateu esse negócio que eu falei assim, meu, é só eu pensar como se fosse dinheiro e colocar vírgula, eu vou pensar como valor de dinheiro. E aí eu não vou esquecer, porque era trinta e oito e vinte e quatro. Tipo, era muito mais fácil, assim. E você vai desenvolvendo isso em todos os outros exercícios. Você começa a desenvolver estratégia. E aí seu raciocínio fica muito mais rápido. Tem um... Um... Ai, eu poderia até ter trazido isso daqui. Tem um joguinho que chama Torre de Hanoi. Não sei se você já ouviu falar disso daí. Nunca. É um... Tipo, acho que deve ser alguma coisa japonesa, assim. Mas é um negócio que a gente até usa no consultório. Ele também é um teste. Na verdade é um jogo, tá? É isso aí. Ah, eu acho que eu já vi isso aí. Vê se tem um vidinho das pessoas fazendo. Consiste no seguinte. Você tem três fileiras e você tem uns circulozinhos, cada um de um tamanho. Você tem que passar a torre completinha pra outra fileira. Então, ela tá em uma. Você pode passar ou pra essa ou pra essa. Só que nunca o maior pode ficar embaixo. Nunca pode ter um maior em cima. Tipo, o menorzinho tem que estar sempre em cima. Então, nunca pode ter uma peça maior em cima de uma peça menor. Essa é a única regra. Pra que você consiga passar a torre inteira, você faz 160 movimentos. Jesus. De uma pra outra. Porque a peça menor nunca pode ficar embaixo de uma peça maior. E aí, o que que você começa? Tipo, no começo, você começa a fazer com três. Aí, você vai pra quatro. Você vai pra cinco. Você vai pra seis. Não sei o quê. Tem uma hora que você pode ter 60. Não importa. Porque você já sabe fazer. Aí, você já tem a estratégia. Ó lá. Tá vendo? Aí, você passa pra cá. Aí, você pegou a outra. Aí, ele vai voltar a pequena pra lá. Aí, tá vendo? Aí, ele tem que tudo de novo. Caraca, velho. É trabalhoso. E pra pessoa pegar amanhã, demora? E ele tá usando funções executivas pra fazer isso. Só tá faltando coordenação motora. Vai voltar tudo. Entendeu? Aí, volta tudo de novo. Tudo isso pra passar verde pra lá. Toda hora, você desmonta a torre e monta a torre. Desmonta a torre e monta a torre. Só que, esse cara, se a gente der pra ele, sei lá, 60 peças, é a mesma coisa. Aham. Porque a estratégia é a mesma, entendeu? Só que aí, ele vai evoluindo por causa da neuroplasticidade. O cérebro dele tá cada vez melhor disso. E ele vai ver resultados no dia a dia dele. Completamente. Porque a gente tá usando as mesmas funções. Sei lá, pra fazer café. Você não precisa de planejamento? Sim. Que, inclusive, às vezes, falta. É. Tipo, ai, você precisa, tipo, ai, pegar o coador, colocar não sei o que, pôr o pó, blá, 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 blá. Porque o TDAH, na verdade, o dia que a cabeça tá caótica, assim, ele é o cara que ele... Derruba. põe a roupa na máquina mas ele esqueceu de ligar a máquina ele começou a cozinhar um ovo e o ovo tá queimando enquanto ele passou o café e queimou. É isso, fica tudo caótico assim, então quando você começa por incrível que pareça são as mesmas funções que você tá usando então por mais que pareça assim, ah, eu tô jogando onde está o óleo, o que isso vai me ajudar te ajuda em concentração vai chegar um momento que o mundo tá desabando e você tá lendo e você continua lendo. Não tem gente que lê no metrô é incrível aquilo, né? Tipo, cara, tem gente chorando tem criança chorando, tem sei lá coisa não sei o que e a pessoa tá ali, ela passa, se aprofunda num negócio e tal, ela tem uma capacidade de atenção seletiva absurda ela consegue, e no dia a dia dela ela consegue fazer isso e às vezes ela consegue até não se distrair com o problema de repente é uma pessoa que chega pra trabalhar mesmo que ela esteja vivendo um divórcio ela consegue separar as coisas, aqui agora é a hora de concentrar no que eu tô fazendo, tô gravando um podcast, esquece que, sei lá que eu briguei com o marido, que não sei o que que pra maioria das pessoas é difícil mas ela consegue centrar a atenção dela naquilo que realmente ela precisa fazer. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara, a gente já teve com um neurocientista psicólogo, médico psiquiatra, filósofo astrólogo, tenho certeza que tu vai gostar mas também sei lá